Bruna tem apenas 14 anos e leva uma vida de atleta profissional. Ela se destaca nos torneios e chama a atenção de todos. O desejo de competir começou cedo. Desde então, a jovem tenista não parou mais. Eu vi, gostei, comecei a me apegar, comecei a brincar e fui indo bem. Aí hoje estou aqui. O técnico Silvio Bastos acompanha Bruna desde o início da carreira. Era uma criança de 7 anos de idade e iniciou como qualquer outra criança interessada em jogar e foi evoluindo, passando por todas as etapas até chegar agora com 14 no nível de competição. Mas a rotina de treinamento da atleta não é nada mole. Ela sua camisa para alcançar os resultados esperados. Ela treina duas horas e meia na quadra, todos os dias da semana, e faz mais uma hora e meia de preparação física. Isso dá a ela mais ou menos uma atividade diária de 5 horas, com um acompanhamento tanto meu na parte técnica, com um fisioterapeuta, acompanhando para qualquer tipo de prevenção de lesão e um preparador físico. Bruna Magalhães é a nova promessa do tênis juvenil brasileiro. Ela mostra talento e força por onde passa. Já conquistou campeonatos nacionais e internacionais. E isso é só o começo. Como toda atleta, ela tem pontos fracos, mas enfrenta dificuldades com muita categoria. Eu, às vezes, quando eu erro bola, normalmente eu fico nervosa, só que eu procuro me acalmar, pensar positivo para a próxima bola, para não pensar negativo, que atrai coisas ruins e tal. E meus pontos positivos é que eu tenho muita vontade de jogar, eu tenho muita confiança, eu tenho garra, eu não desisto nenhum tempo, nenhum minuto. Ser mãe da Bruna é motivo de muito orgulho para a Bianca Magalhães. O esporte é uma coisa muito boa, né? É da disciplina, da responsabilidade, e assim, só cresceu ela quanto ser humano. Então, hoje, é o nosso maior orgulho aí da nossa vida, né? Que é o nosso maior patrimônio, são os nossos filhos. Como toda mãe, a maior preocupação é com o futuro da filha. Nós estamos apoiando a Bruna nessa parte agora bem forte, né? Porque ela está numa idade de decisão aí, de buscar uma vida profissional. Está muito animada, tem muita alegria em quadra, e isso é muito importante hoje na vida dela. E acho que, enquanto ela estiver feliz, fazendo o que gosta, eu e o pai vamos estar apoiando, sim. E acho que tem condição, sim, de chegar lá, de ser uma profissional, com a vontade que ela tem hoje. Descansar jamais. Bruna tem um foco na vida e sabe o que quer. Treinar cada vez mais, estar bem, me esforçar, porque sem esforço eu não vou chegar em lugar nenhum para tentar ser profissional, que ainda vou ter vários caminhos pela frente. Legenda por Sônia Ruberti